Mostrando pra você aqui, nesse momento o rapaz vinha na outra mão Olha aí, entrando e terminou pegando aqui a senhora que tava de moto Mostrando aqui o impacto, amassou o carro Ela vai ter que ir no hospital A senhora vai ter que ir no hospital, senhora Dá um jeitinho aí, vou levar a senhora, só não pode ficar sentindo dor desse jeito A moto da senhora, vai levar pra onde essa moto? A Rodoviara A Rodoviara, tem como tu levar lá, deixar a Rodoviara? Ninguém vai mexer com a motela É, deixa na Rodoviara, não tem medo não Tem medo desse transporte aí Mas tem como tu empurrando não? Deixar lá? Porque eu não consigo também, se não vou levar Tu deixava lá Aqui lá tem esse transporte aí Tem que ligar pra essa moto, pra levar ela Liga aí, tem como levar? E ele vem devagarzinho, ele vem com o bolo ali dentro, tá? Eu acho que na hora que ele foi entrando, ela vinha Ela vinha de lá, ela veio com a motela Olha só, pessoal, acompanhando nesse momento aqui Mostrando pra você que tá acompanhando através da TV, fala sério O rapaz vai levar a moto nesse momento A moto dela, e olha só a situação da moto Quebrou a sinaleira, a gente sabe se tava funcionando, mas tá aí Situação, e ela se encontra aqui Nesse momento Já ligou pra essa mão, já a senhora conseguiu ligar? A senhora tá sentindo dor aonde? Aonde a senhora tá sentindo? No braço No braço, só no braço Levanta o braço aí A senhora consegue levantar o braço? Não Consegue levantar o braço sozinho? Consegue? Não, não, não Olha aí o pessoal nesse momento Viu? Viu? Fique tranquila Pessoal aí A SNTT Chegando aí nesse momento O carro de rapaz tirando o carro ali A gente vê Essa entrada aqui Vira e mexe Tá acontecendo um acidente Tá Acontecendo um acidente E a gente chama a atenção aí Nesse momento ele fechou aqui Rapaz tá com o carro aqui ainda Amassou cá Nesse momento o pessoal aqui Ligaram, eles já estão aqui já no local Pra dar assistência Tá sentindo muita dor no braço Vai ter que levar no médico É, é pra ver a situação Olha aí nesse momento O pessoal aqui já Do SNTT E ela tá sentindo muita dor no braço Olha só como é que tá ela Aí o pessoal Rapaz tentando levantar É E o braço dela Vai ter que ir no médico Olha o braço dela Como é que tá aí Tá sozinha A senhora tá sozinha Não tem um filho com a senhora não Seu filho Ela tá só Vai ter que levar no médico Não sei não A senhora tá com alguém Eu tava com um pouco e um capacete Aí pessoal É A gente vê o seguinte Aqui nessa área Aqui nessa entrada Aqui depois da Câmara de Vereadores Aqui na Nessa avenida João Fraga Brandão O que a gente Vê É De acidente aqui Nesse trecho É Quase toda semana acontece acidente E aqui nessa primeira entrada Que tem aqui Na esquerda É A gente vê que É Vai ter que ser feito Tem que colocar Uma Redutor de velocidade O É Colocar faixa Enfim Pra diminuir mais A velocidade Dos carros Que passam aqui Aqui nessa Olha só Os carros passando aí É mais de 80 Entendeu E o mínimo aqui é 40 50, 40 Entendeu Acima de 80 É Pra uma área urbana É É um pouco perigoso Né Principalmente No dia de hoje É Dia de feira Aqui É Em Jacobino Tá aqui a senhora Nesse momento A moto dela aqui Que a gente Faz nessa matéria Você que tá acompanhando A programação